Oi gente, que delícia estar aqui com vocês, depois de um tempão, né, com essa história de hater, que deu, basta eu fazer um post novo, as pessoas vêm aqui, me bloqueiam de novo e eu tô podendo utilizar esse Instagram praticamente de 15 em 15 dias, não tá nada fácil, né, mas eu tô muito feliz de estar fazendo essa live, até quis aproveitar para fazer uma live, já que eu não tô podendo postar com frequência, já que eu não tô podendo programar muito, né, a minha interação, então essa foi a maneira que eu encontrei de estar um pouco mais presente com vocês. Então, tô trazendo um tema super bacana, tô aqui de camisetinha, né, já tirei aquela roupa, né, mais pesada de trabalho, tô bem tranquila, relaxada, para falar para vocês sobre esse tema que é super mega importante, que é por que que eu atraio chefes ruins. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é o que que vocês acham, assim, o que que é um chefe ruim. Então, para algumas pessoas, né, o chefe ruim é aquele chefe que foi indicado para uma função, que na verdade ele tem um colega, tem amizades, influência, e aí ele conseguiu aquele trabalho porque alguém indicou, mas que na verdade ele não tem as competências para estar atuando na chefia. Então, as pessoas consideram que isso é ter um chefe ruim. Algumas outras pessoas acham que o chefe ruim é aquele que pega no pé de todo mundo, que fica ali controlando o horário de ponto, hora que entra, hora que sai, aquele chefe chato, né, que fica te telefonando na hora do almoço. Então, assim, tem gente que isso é o chefe chato. Para outros, o chefe não é chato com todo mundo, mas é chato com ele, né, pegou no pé dele, achou, pegou ele para Cristo. Então, às vezes também é difícil lidar com essa característica aí de chefe chato. Então, é bacana a gente pensar, né, nessas opções que eu dei, quem é, né, qual que a gente considera um chefe ruim? Então, quem é o chefe ruim? Vamos lá, né, tem as categorias do chefe ruim. O chefe ruim pode ser aquele que não tem as competências para atuar na chefia, mas que foi indicado por alguém influente. O chefe ruim pode ser aquele chefe que pega muito no pé, ou o chefe ruim pode ser aquele que pega no seu pé. Nem pega no de todo mundo, mas ele resolveu pegar no seu pé, né? Então, esses aí são os chefes ruins. E aí é importante a gente refletir um pouco sobre isso. Porque, às vezes, esses chefes, eles têm consciência que não são tão bons assim. Então, eu vejo na minha experiência, dentro do meu trabalho de coaching, que é muito comum, às vezes, um profissional assumir um cargo de chefia, ser novo numa chefia, ou então até estar há bastante tempo numa chefia e receber um desafio. E ele chega para mim e fala assim, Adriana, eu percebo que eu preciso desenvolver minhas competências de liderança para eu conseguir trabalhar melhor com a minha equipe. Eu percebo que eu não estou conseguindo ter uma boa escuta. Eu fico, né, com o meu coração ofegante quando alguém vem falar e se demora. Eu não tenho paciência, por exemplo, para ouvir questões da vida particular de ninguém, problemas pessoais, me dá, me irrita. Então, essas pessoas vêm e chegam para mim, Adriana, eu preciso trabalhar um pouco mais desse lado. Mas ele é um chefe consciente das suas incompetências. Esse é bacana, porque ele sabe, ele procura ajuda e ele, com o tempo, melhora. Agora, às vezes, o chefe, ele é inconsciente, ele acha que ele é super bom, ele é incrível, ele não percebe que ele irrita os funcionários, ele não percebe que ele não sabe delegar, ele não percebe que ele tem uma postura muito autoritária. E isso pode até acontecer, por quê? Porque ele veio de uma família já muito autoritária, recebeu uma educação autoritária, trabalhou em companhias muito hierárquicas, né, com o funcionamento, às vezes, meio autoritário e ele é assim, né, ele nasceu assim, ele cresceu assim, ele é assim, nem se dá conta do problema que tem. Então, esse é um pouco mais difícil de lidar, né, de ajudá-lo a tirar esses bloqueios, porque ele nem percebe que tem. Agora, pode acontecer também de ser você a pessoa que está precisando de se desenvolver, de olhar um pouco mais para si e pensar, será que esse problema que eu estou tendo com esse meu chefe, né, que eu considero ruim, sempre existiu? Será que desde que eu comecei a trabalhar com ele, ele era ruim? Ou será que alguma coisa no percurso, né, ao longo da nossa história, da nossa convivência, ocorreu que fez com que ele mudasse com relação a mim, que ele ficasse em dúvida sobre as minhas próprias incompetências também e gerasse um clima ruim no nosso relacionamento? O que que pode ter acontecido? Às vezes, pode ter acontecido jogo de intriga, pode ter acontecido fofoca, pode ter acontecido algo que prejudicou aquele relacionamento. E aí você precisa tratar, precisa entender o que aconteceu para que essa situação melhore, para que ela se estabilize. Uma vez foi uma coach minha que me deu de presente um livro falando exatamente como que a gente estabelece relações, como conversar, como ter conversas difíceis, né, e às vezes a gente pode começar uma conversa difícil exatamente falando, olha, eu vou iniciar uma conversa difícil aqui hoje com você. E aí tentar trabalhar esse método, essa abordagem, trazendo, olha, houve uma situação, eu não gostaria que tivesse sido transmitida dessa forma, mas foi. E tentando trazer honestidade, humildade, verdade para essa conversa que isso acaba fazendo muita diferença na hora de você estabelecer um contato e um relacionamento e uma nova abordagem com o seu chefe. Então é importante você ver, o problema está em mim ou o problema está no meu chefe? Será que sou eu ou as minhas próprias atitudes que estão gerando um chefe ruim? Assim como a gente quer um chefe consciente, nós também precisamos começar a ser um pouco mais conscientes. E aí eu vou compartilhar com vocês alguns dos problemas que são comuns, que os chefes normalmente comentam comigo e falam, Adriana, não gosto desse tipo de postura improfissional. Então uma das posturas que todos os chefes reclamam é quando eles vão conversar com um colaborador, chega com uma proposta, com um projeto e esse colaborador é negativo. Logo responde para ele, ah não, não dá para fazer, esse projeto é muito difícil, a gente não vai conseguir, ah todo chefe que tentou fazer isso não deu certo, todos que tentaram não funcionou por isso e por aquilo e não tem uma atitude de abertura. Então normalmente os chefes não gostam de trabalhar com gente que está sempre dizendo, ah não, não dá para fazer, ah não é muito difícil, eles ficam na dúvida se aquele profissional está realmente engajado ou não, se é preguiça, se é falta de pensar fora da caixa, então às vezes cria antipatia e aí eles passam a ficar mais chatos ou ruins, mas com aquela pessoa especificamente por conta disso. Então a minha sugestão é quando o seu chefe chegar com uma proposta que você acha que não vai rolar, você começar a fazer perguntas para ele e às vezes trazer alguns casos, ah em um momento houve uma situação assim, aconteceu isso, o que você sugere? Como é que a gente trabalha a gestão dos riscos se acontecer determinadas coisas? Como é que a gente vai trabalhar certos fatores? Então a partir do momento que você tem alguma experiência, tem uma bagagem com isso, em vez de dizer logo não, você trazer perguntas para ajudar aquele chefe ou pensar respostas, pensar soluções, desenvolver estratégias e de repente pela primeira vez isso poder funcionar por conta disso e você ter colaborado com perguntas estratégicas para que funcione, isso pode ser bacana. Assim como pode ser bacana, ele se dá conta que aquela ideia dele realmente era impossível de executar, que podia ser legal, que podia ser inovadora, mas que era impossível de executar. Então uma das coisas que eles não gostam é isso. Aí outro exemplo que eu vou dar, então um, pessoas extremamente negativas, pessoas que eles acham que querem desrespeitar a sua autoridade. Então vou dar um exemplo aqui, tem um profissional A, né? Vamos supor, você está ali como profissional B. A tem o seu chefe, que é o profissional B, e tem o C, que é o chefe do seu chefe. Então se você começa, por exemplo, a mandar mensagens para esse chefe do seu chefe, tentar criar uma relação com ele, deixando o seu chefe de lado, ele vai começar a se sentir, como os meus coaches falam, né? meio bypassado, ah, tá me deixando de lado. Aí ele começa a se sentir desrespeitado, traído por você, e daí ele começa a se sentir ameaçado, porque será que ele está criando relação com esse? Às vezes ele se sente numa determinada situação até meio vendido, que esse chefe fala para ele uma coisa que ele não sabia, que ele não tinha informação. Então fica um clima desagradável, como se ele estivesse gerenciando uma área, mas não estiveram se sabendo o que está acontecendo. Então ele cria ali um conflito com o outro, uma desconfiança, e aí ele começa a agir com a pessoa, às vezes com uma postura deselegante, ou sem incluir em reunião, ou coloca na geladeira, não indica para viagem, não faz isso, não faz aquilo, porque ele ficou desconfiado. Outra coisa que às vezes pode fazer o chefe ficar muito chateado é fofoca. Os chefes normalmente não gostam de saber que um funcionário da equipe dele está ali o tempo inteiro falando mal dele. E essas coisas a gente pode pensar que não, mas elas vazam, e o chefe acaba ficando sabendo. E às vezes, mesmo quando não vaza, parece que ele sente aquela energia, ele sente aquela coisa, tem uma coisa aqui no ar, essa pessoa está me sacaneando. Então ele acaba agindo de uma maneira ruim, se você estiver também criando intrigas, essas coisas. Outra coisa que os chefes normalmente também não gostam, é de ver grupinhos conversando, fofocando, então é a hora do café e todo mundo se junta para fofocar, e todo mundo se junta para falar mal de todo mundo, normalmente os chefes detestam. Então eu, por exemplo, trabalhei muito tempo numa organização e teve um dos departamentos que eu trabalhei que tinha a hora do lanche, a secretária vinha, levava fruta, cortava fruta, a gente se sentia super mimado. E íamos todos ali, mas a gente falava de um filme que tinha assistido, de uma travessura da criança, do filho na escola, outro contava uma saída com o marido, com o namorado, uma intenção de fazer um passeio romântico, uma viagem, e era uma conversa leve, aquela horinha do café, aquela hora de comer um bolinho ali, todo mundo parava ali uns 10 minutos, voltava para as suas áreas de trabalho, mas felizes, todo mundo rindo. Agora, se esse momento virar um momento de fofoca, de intriga, de falar mal do colega, disso, daquilo, primeiro que, em vez daquele momentinho ser um momento que nutre, que você volta cheio de vibrações positivas para a sua área de trabalho, você normalmente volta tenso, carregado, desnutrido, ainda que você tenha comido ali seu bolinho, sua frutinha, você volta se sentindo sem energia. E aí também não é legal, e as pessoas percebem que está tendo uma fofoquinha, que está tendo um buchicho. Então, às vezes, aquele chefe que você acha super ruim, que é péssimo, que pega no seu pé, na verdade, ele pode simplesmente não estar gostando de algumas posturas que você tem no ambiente de trabalho. E que, na verdade, se você cuidar dessas posturas, se você for um pouco mais atento, isso pode mudar, pode melhorar. E esse chefe que você considera ruim, ele pode se tornar um bom amigo, você pode passar a ter uma boa relação com ele, construir uma nova história. A partir do momento que você sabe de algumas posturas importantes para ter com os chefes, parece que isso destrava. Então, quando eu falei aqui, por que eu sempre atraio chefes ruins? Que é o título, tema da nossa live de hoje. Por que eu atraio? Às vezes, eu atraio porque eu tenho essa postura assim. Então, se eu tiver uma postura muito vaidosa de me achar superior ao meu chefe, de querer aparecer mais, de querer deixar os meus projetos, dizer para todo mundo que os meus projetos são incríveis, que eu sou melhor que aquele chefe, que aquele chefe não tem tão boas ideias, que a participação dele foi pequena. Se eu tiver nesse clima vaidoso, nenhum chefe meu vai ser legal. Todos, nenhum chefe meu vai gostar de mim. Eles vão estar sempre pegando no meu pé, porque eles vão perceber essa vaidade. E eles não querem ninguém que, muitas vezes, não quer que brilhe mais que eles, às vezes, pela própria vaidade deles. Ou, às vezes, não querem esse tipo de relacionamento. Porque, de fato, não é um tipo de relação legal. Então, a pessoa precisa aprender numa organização a fazer aquela organização brilhar. A gente precisa aprender a se despir dessas vaidades, de estar tão preocupado, em aparecer seu nome. Às vezes, você pega numa mesa de reunião, dá uma ideia e fica preso que aquela ideia é sua. Às vezes, o melhor é deixar aquela ideia ser compartilhada, todo mundo se apropriar da ideia, virar uma ideia do time, uma ideia do departamento, uma ideia da organização, porque surgiu ali de uma inspiração sua, mas ela foi evoluindo, 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 que virou a ideia de todo mundo, que todo mundo comprou, que todo mundo investiu, que todo mundo se engajou, que todo mundo executou. E aí, não brilha você, né? Sozinho ali, brilha aquela constelação. Então, é muito importante as pessoas se despirem dessa vaidade, do orgulho, e trabalharem numa postura mais de humildade, de coletivo. Vamos trabalhar junto, vamos somar, vamos brilhar todo mundo. Eu quero mais é que meu chefe tenha sucesso, né? Porque o sucesso dele é o sucesso da equipe. E o chefe também precisa entender que se a equipe está trabalhando muito bem, se a equipe está funcionando bem, também é graças à boa liderança dele. Então, acaba que de um jeito ou de outro, você não precisa ficar ali lutando para aparecer. É um desgaste desnecessário. Você tem que usar a sua energia para fazer bons projetos. para usar o seu orçamento, se tiver ali um orçamento destinado a você, para fazer a sua equipe funcionar bem, trabalhar de forma integrada, ter sinergia, fluir, trabalhar com alegria. Você precisa construir boas pausas, como eu falei, né? Às vezes, para comer um bolinho com a equipe, tomar um café, um suco, e naquele momento você leve, e as pessoas estarem animadas, engajadas nos projetos. Porque aí ganha todo mundo. E sai dessa coisinha, né? Pequena. Ah, esse meu chefe é ruim, o meu colega de trabalho é ruim, o outro não. E você acaba se envolvendo num castelo de intriga, perdendo um tempo que pode estar voltado para grandes projetos. Eu vejo, assim, tanta gente trabalhando com coisas incríveis. Eu tenho empresas trabalhando comigo com tecnologia de comunicação fantástica, desenvolvendo projetos sociais, né? Em regiões ribeirinhas, trabalhando com natureza, trabalhando com conectividade. Eu acho incrível esse pessoal que trabalha com conectividade, né? Inclusão digital. São tantos temas maravilhosos, empreendedorismo feminino, e aí, de repente, você está ali preocupado com o seu brilho. Não, tem que trazer o propósito da organização, a diretriz. E aí, todo mundo trabalha com leveza, né? Eu trabalho na indústria de entretenimento, então eu quero ver todo mundo curtindo, todo mundo feliz, bem humorado, bem engajado, né? Descansando, se distraindo, com mais leveza na vida, com mais saúde mental. Então, na hora que você realmente se engaja com o propósito da sua empresa, tudo fica muito mais leve, e aí sai dessa coisinha, né? Dessa coisa pequena. E aí você passa a atrair chefes melhores, colegas melhores, uma rotina de vida melhor. Não, por isso é importante que os chefes tomem um pouco mais de consciência se eles estão sendo tóxicos para a equipe, com uma postura, às vezes, muito conservadora, ou muito centralizadora, ou muito pega no pé, né? Com essa coisa, por exemplo, horário de ponto. Eu detesto, porque eu gosto de ver equipes que trabalham pelo prazer de trabalhar, que se engajam, que fazem, que acontecem, né? Com entusiasmo. Então, eu não gosto muito dessas coisinhas, né? Até já vi em organização, quando eles começam a pegar muito no pé de horário, o funcionário, inclusive, cair na produtividade. A produtividade não tem a ver com o número de horas de trabalho. A produtividade das pessoas tem a ver com o seu bem-estar, com a alegria em trabalhar. Você pode ter, quando você está engajado, eu mesma, quantas vezes eu tive ideias brilhantes quando eu estava tomando minha chuveirada antes de ir para o trabalho, quando eu estava dirigindo na direção do trabalho. Não precisa estar lá, não precisa ser dentro daquelas horas de serviço. Quando o seu trabalho é legal, quando você está envolvido, você tem ideias em diversos lugares. Você pode ter uma ideia até no final de semana, quando você está num passeio, quando você está curtindo uma coisa. Você pode estar vendo um filme e, de repente, aquilo te dá um insight legal para o seu serviço. Aí você vai lá e anota, né? Anota aquilo. Não é que você precisa correr para o computador e fazer o trabalho no final de semana, mas você anota aquela ideia e depois você vai e faz. Então, não precisa dessa pegação no pé com o horário, né? Que muitas vezes eu escuto meus coaches quando eles reclamam às vezes dos chefes. É isso, né? O chefe está ali no pé dele, né? E às vezes ele tem que levar um filho na escola ou ele tem um pai que está doente no hospital e que ele precisa prestar assistência. Famílias, às vezes, fazendo rodízio em hospital. Filhos únicos, desesperados. Então, às vezes, tantas coisas podem acontecer dentro do ambiente familiar que ficar cobrando horas de trabalho é pequeno perto do engajamento que aquela pessoa pode estar dando. Porque eu conheço um monte de gente engajada que está com, às vezes, atestado de acompanhamento com um pai doente, mas está com um computadorzinho ali trabalhando enquanto cuida enquanto cuida de um familiar. Não precisa disso, dessa pegação no pé. Então, os chefes precisam despertar um pouco mais sobre que tipos de bloqueios as atitudes deles defasadas, ultrapassadas, podem estar gerando na equipe, no time e crescer e se desenvolver, como a gente também tem que começar a pensar. Será que eu estou sendo positivo? Será que eu estou sabendo ouvir as ideias do meu chefe dando abertura para ele? Pensando junto, refletindo junto o que é possível fazer? Será que eu tenho tentado ultrapassar o meu chefe sem ser respeitoso com ele, tentando criar relacionamentos com outras pessoas da equipe? Será que eu estou em um ambiente de fofoquinha falando mal das pessoas, seja de uma forma presencial no café, ou seja, em grupos online, virtuais, que, inclusive, a pessoa se expõe muito mais, porque fica ali registrado os escritos que ela tem. Então, assim, é sempre muito bom, é muito importante ter cuidado com o que você escreve nesses chats, porque fica registrado, e às vezes o que você fala na conversinha ali do cafézinho, dá para dizer que não falou, dá para dizer que não foi bem assim, mas o que você deixa online registrado, no messenger da companhia, aquilo ali não dá para depois se safar e dizer que não foi. Todo mundo leu, todo mundo viu, está lá, dá um print screen daquela tela e pronto. Então, é bom a gente cuidar também e se observar, porque a gente quer chefes mais conscientes que busquem melhoria, como eu falei no comecinho, um chefe que vai procurar coach, um chefe que vai procurar mentoria, um chefe que vai tentar se melhorar para poder oferecer um serviço melhor para a equipe, mas a gente, o chefe também quer ver, profissionais engajados, profissionais que querem se desenvolver. E você, inclusive, se tiver já gerado uma relação muito ruim no trabalho e você tiver se dado conta, ou se você buscar um coach para poder ajudar você a se dar conta se esse processo estiver sendo um pouco difícil para você, você pode até pedir, ah, eu quero um treinamento de coaching, eu quero fazer um curso, sei lá, voltado para comunicação, para eu melhorar a minha comunicação dentro do ambiente de trabalho com as pessoas, para melhorar a minha interação social, acho que alguns problemas podem ter sido gerados por timidez ou por uma excessiva extroversão, às vezes a gente ouve falar que o tímido é um profissional ruim que fica ali meio no cantinho, mas às vezes aquela pessoa extrovertida demais, que fala demais, que propaga demais, que cria confusão, ela às vezes também acaba sendo muito mais malquista do que uma pessoa mais introvertida, cuidadosa, prudente com as suas falas. Então, é tudo, tudo muito depende, né? Então, o que eu sugiro aqui para vocês, né? Se vocês quiserem compartilhar as suas ideias, as suas histórias, eu fico aqui um pouco à disposição, mas eu acho que é importante se a gente não quiser atrair esses chefes ruins, a gente também tentar trabalhar um pouco mais a nossa própria atitude, o nosso cuidado consigo mesmo, como é que a gente está transmitindo as nossas ideias, como é que a gente está lidando com as pessoas, tendo um pouco mais de compaixão pelas pessoas em geral, lidando com tranquilidade, levando vibrações positivas, porque é assim que a gente consegue lidar melhor com os nossos pares, com os nossos subordinados, com os nossos chefes e evitar essas relações desgastadas, ruins, que a gente vê por aí em muitas organizações.